Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal, estou indo agora para Arraial do Povo, aqui em Aracaju, Norte da Talaia. Gente, eu acabei de chegar, cheguei ontem em Aracaju, estou indo agora para poder curtir o São João da minha cidade. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like, é muito importante para mim, gente. Também ative o sininho, porque toda terça-feira, às 6 da noite, tem vídeo novo, me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, enfim, bora mais um vídeo. Já acabei de chegar, gente, é outro tipo de entrada, não trouxe meu microfone, que odeio, esqueci, mas bora lá. Gente, olha que legal esse espaço aqui que eu peguei, peguei logo da frente, a gente olha para poder ver o palco, aí tem medo também atrás. Muito legal, o Freire está aqui no Brasil, dando certo. Chegou agora a Insta de Filaire com o dia Eu nunca acompanhei a minha vida com o dia Vamos experimentar agora a Insta de Filaire Tchau Espera aí Nossa Muito bom Outro dia cheguei agora na Vila do Pó Gente, vocês não tem noção como esse lugar está lindo Nossa, Aracaju realmente está de boa Gente, para poder entrar aqui na Raya do Pó Você passa por essa passarela aqui de exposição Do que tem aqui em Sergipe Muito legal Estão vendo aqui os arcos Da Paralho, Caranguejo Enfim, tudo maravilhoso Estou impressionada Gente, parei aqui agora Para poder jantar Vocês não acreditam Começou a chover Que sorte Eu entrei aqui dentro Porque aqui na Vila Tem várias barraquinhas E restaurantes E eu estou no Sato Que é comida japonesa Então eu já pedi o meu temaki Estou boa deixando Tem aqui agora Um temaki de camarão R$40,00 Mas está Caracozinha Está salgado Mas está bom No meio do caminho Olha só Que minha namorada me deu Um chapéu Toda catrizada De Ana Castela Teve o show dela aqui ontem Era Caju E eu não fui Gente, meu Deus do céu E eu sou louca Pelas músicas dela Estou chamando meu torto Tem pessoa minha Ah, agora está certa Vamos bater ela lá Em Vitória Conquista E eu vou Quem foi Que decidiu dormir No hotel Da própria cidade Pois é Eu Ah, eu não Eu não ia levar Maior e tal Para quê? Olha a chuva Gente, eu estou aqui No hotel Porque o Leonardo Queria que eu queria Dormir no hotel Pois é O hotel é aquários Que fica na orla Da Atalaia Dormir para ir com o bebezinho Logo quando eu cheguei Eu já estou tomando café da manhã Muito gostoso de mal Peguei a tapioca de chá Com queijo Agora tem uns pãozinhos aqui Recheado Está uma delícia, né? Eu falei, não Eu vou tomar banho de piscina Para quê? Para chuva, hein? Não é? Não, não é? Não estava no roteiro Mas acabei vindo para onde? No projeto Tamar Aqui de Aracaju Estamos aqui Olhando um pouquinho O projeto Tamar Muito fofinhas Tartarugas Sério Já vi agora Tubarão lixa Ai, desfocou aqui Minha cara Agora a gente vai ver o que mais? As tartarugas E aí Vamos lá Se inscreva. Paramos agora no Maria Farinha, que fica no lado do hotel da gente hospedou. Fiz de amokaka de camarão, olha só, gente. O camarão tá linda. Vou experimentar agora, ver se tá realmente bom.